Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem muita palhaçada só pra gente ser feliz Tem foco equilibrando a bolinha no nariz Tem lindas bailarinas na pontinha dos pés Pipoca, mudão, doce, picolé Não há baristas, equilibristas O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou Tem mágico fazendo tudo desaparecer Surpresas na cartola, tudo isso é pra você Tem muitas piruetas, palhaços de montão Caindo de bumbum no chão Trapezistas, pernas de palma O circo já chegou Vem brincar que o circo já chegou Vem sorrir que o circo já chegou Vem dançar que o circo já chegou Vamos bater palmas porque o circo já chegou A moment spent with you Is a moment I treasure Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I'd miss you, baby And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream would never do I'd still miss you, baby And I don't wanna miss a thing I'm close to you Feeling your heart beat I'm close to you I'm close to you Poeta, ouvido, desenhista Músico, malabarista Comediante o que for Todo mundo procura um lugar Pra poder compartilhar Da dor e da alegria Só não arco, vê que só de sexta Vem aqui reivindicar Eu quero isso todo dia O teatro mágico Quero isso todo dia Tem hora que a gente se pergunta Por que aqui não se juta tudo de uma coisa só? Tem hora que a gente se pergunta Por que aqui não se juta tudo de uma coisa só? Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Católico, evangélico, budista, macumbeiro, corintiano, espiritual, ateu Todo mundo busca apasentando Toma aqui pra ser lanterna Foi assim que ele escreveu Palavras e palavras e palavras Ainda acho que o Deus do outro não pode ser meu Palavras e palavras e palavras e palavras Ainda acho que o Deus do outro não pode ser meu Não pode ser meu Vamos lá, vamos lá Não pode ser meu Não pode ser meu Olha o reggae Quando juntarmos você comigo Quando é um umbilical e um bico A gente vai ser só um Até lá eu não vou caminhar mais sozinho O distante será meu vizinho E o tempo será a hora que eu quiser Horas Atenção, por favor Atenção Atenção Ache lá, faremos o melhor Melhor, 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 melhor Sim, melhor, 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 melhor Ah, era pra repetir, ah, vocês são muito inquietos Tipo assim, do outro agora Não, tinha que ir àquela hora de...